Vamos equipe! Isso aí galera, bom dia! Vamos para mais uma análise de vídeo. A gente fez esse treino aqui no dia 16 de março de 2016, ali no CCB. Boas ondas, um metro, liso, perfeito. Tá aí a mulher mais bonita do planeta, a Rafaela, a minha musa. Tinha que pagar uma paixãozinha aqui, né? Vamos lá galera! Boas ondas aí registradas também nas fotos. JP, pegando uma contramãozinha ali de leve, quando era mais para a esquerda. Leandro Faria, conseguindo fazer um drop aí mais encaixado. Já olhando para o ponto futuro, já olhando para o leap da onda. Tá faltando isso aí, virar mais rápido para baixo de novo. Conseguiu fazer isso nessa onda, bacana. Trocou de borda na segunda e entrou de borda, né? Acabou botando muito peso no calcanhar, a gente pode observar, ele sobe. Que o trabalho é esse, né? Subir e descer na onda para ganhar essa velocidade. Quando chegou aqui, botou muito peso na borda. E a gente pode checar aqui, esse pedacinho aqui, ó. Muito afundado. O que dificulta aí prosseguir na onda. Umas ondas passaram ali. Felipe Melo estreando prancha, pelo menos no treino. Ele já tinha usado, mas estava estreando ali, um pouquinho mais fina. Já uma tentativa de evolução da prancha. Lucas Cruz, botando para dentro do tubo. Acabou ficando espremido, a onda não era tubular realmente o suficiente, né? Direitinho abriu em direção ao prédio amarelo. Mas era melhor ter partido para as manobras. Fez uma leitura ali muito esperançosa, vamos dizer assim. Dessa vez sim, ele já partiu para a manobra. Conseguiu uma rasgada com bastante fluidez. Uma segunda rasgada um pouco mais curta ali. E deu a impressão que a outra prancha azul dos outros treinos estava funcionando melhor. A gente já conversou sobre isso. Se a Luana Calain é uma amiga. Na hora não sabia que era ela, mas está ali o registro. Felipe Melo. Observa esse drop aqui, Felipe. Acho que em algum momento aqui você agachou demais. Vamos verificar se é isso mesmo. Está vendo? Muito agachado. Não tem necessidade de estar tão agachado no drop. Pode descer. Essa postura já está melhor. Acabou que tinha alguém no caminho ali. E atrapalhou um pouco ali o posicionamento. Olha que bacana o Leandro se atirando aqui quase de cabeça para baixo. Essa ele tomou uma vaca, mas ele tem completado alguns drops bem difíceis. E vai colher frutos. A gente está viajando para Nicarágua. É o Salvador e Nicarágua, a partir do dia 24. E vai ser importante esse recurso lá na Nicarágua principalmente. Felipe tentando extrapolar os limites. Não olhou para trás. Deu uma rabiada no amigo ali. Encortou a cavada aqui e atingiu o Felipe tentando uma projeção para um aéreo. Um bom início de trabalho. O plecão se preparando com a Kaká. Essa direita aqui passou batida e ninguém pegou. A onda tinha surf aqui. Acabaram de deixar que eu deixo e ninguém foi. Mas era uma direita abrindo. Lucas Cruz de novo. Mais uma vez ainda na dúvida entre o tubo e as manobras. Isso aí é um erro grave de leitura. Mais uma da Lona Calainha. Acabei cortando por não saber que era ela. Senão dava aquela força. Blecão, essa aqui foi curiosa, hein, Blecão. Rabiou o camarada. Contornou. Botou para dentro. E acabou explodindo pela sessão. Mas foi curiosa. Aquela rabiada ali foi fora do comum. Você não é disso. Um pouco longe a onda aqui do Felipe. Mas dá para perceber ali que a onda correu mais do que ele. Acabou não conseguindo completar a onda. De backside. A prancha teve momentos legais onde ela funcionou bem. Dá para ver que ainda está colocando ela no pé. Está vendo? Se afastou um pouco demais aqui para começar essa manobra. Ficou longe da onda. Acabou tendo que passar pelo bump. Mais uma curva completa. Onda com pouca força. Legal. Na onda de trás do Leandro. Só agachou demais, Leandro. A gente precisa melhorar esse drop aí para não agachar tanto logo de começo. Deixa para agachar quando estiver chegando mais na base. Para virar. Aqui já está agachado no máximo. No drop ainda. É melhor deixar para agachar. Aí agora que você levanta. Quando na verdade era esse o momento de agachar. Beleza. Pegou a direita na direção certa. Em alguns momentos teve uns erros. Aí JP ainda fora de forma. Voltando ao hippie aos poucos. Lucas dropando aí mais. Despencando. Isso é uma coisa interessante para a gente falar. Se o Lucas está atrasado aqui na onda. Por que parar de remar antes da hora aqui? A remada tinha que ter sido mais forte. Para vencer essa seção que está caindo aqui na frente. Observa como a seção está caindo lá longe. A seção está aqui. O Lucas está lá atrás. Olha o espaço que ele tem para percorrer aqui. É muita coisa. Então ao invés de atrasar o drop. Se ele estivesse acelerado ali no drop. Em uma remada mais firme. De repente ele poderia. Vamos ser otimista. Poderia estar manobrando aqui. Ou algo assim. Tá legal? Então vamos nos preocupar em dropar no lugar certo. Para facilitar a leitura da onda. Olha que eu estou pegando bastante onda. Aproveitando aí que eu estou com o pé cortado. Fazendo a missão de dentro da água. É bom que a gente surfa também. Essa o Felipe dropou melhor. Mais encaixada. Conseguiu ficar mais no crítico também. Voltou bem dentro da espuma. Teve um pequeno desequilíbrio ali. Mas foi bem surfada a onda. Bom cutback. Está pegando o jeito de usar as bordas da prancha. Essa prancha veio com as bordas mais finas. Mais uma esquerda. Bastante ativo. Isso é bem importante. Aqui realmente. Momento tubular da onda. Mas ao mesmo tempo espremeu. Não ia dar para passar por dentro. Mas de repente merecia uma escalada aqui. Uma finalização com floater. Essa onda não tem um tamanho muito significativo. Ou seja, ela não é muito grande. Porque eu sei que a onda do CCB. Você percebeu que não teve tubo. Chegou aqui. Alcançou a onda. Vale a pena finalizá-la. Vale a pena finalizá-la. Se ela está ali só head high. Só na altura da cabeça. Acabou partindo de novo para o aéreo. Acho que vale a pena a gente dar uma focada maior nas manobras mais básicas. Para depois. A gente buscar essas mais complicadas. Aqui o Lucas deu uma abandonada no nosso trabalho aqui de flexionar os braços. Está com os braços muito estendidos de novo. É um trabalho difícil. São anos surfando de uma determinada maneira. Quando a gente começa a querer trabalhar isso. Às vezes complica. Foi bem no crítico. Gostei da manobra bem definida. Puxando para dentro. A gente observa assim. Eu fiz a crítica aqui. A outra parte ficou bem melhor. Mas observando as imagens. A gente acha vários momentos com qualidade. O que é muito bom. Ali galera. Só para explicar. Eu acho que foi uma falha na bateria. A bateria caiu. Alguma coisa. Porque nada explica. Uma onda dessa ser cortada no meio. Peço desculpas aí. Mas acontece. Vamos lá. Lucas. Agora sim ele se adiantou mais. Ainda chegou um pouco atrasado no leap. Acabou vacando por causa disso. Mas já se preocupou mais em ganhar a parede logo. Está aqui o Leandro. Conseguindo definir melhor as suas direitas. Agora sim. Agachando mais na base. Desequilibrou um pouco. Poderia ter dado uma acelerada. Eu filmei essa onda como um todo. Para que vocês possam ver. O quanto antes. Vocês conseguirem subir aqui. Para ter a chance. Depois de usar a gravidade para descer. E o empuxo da onda também. Melhor. Está legal. Então essa demora aqui um pouquinho na base. Olha. Não chegou a subir de novo. Se não subiu. A prancha vai parando. E a onda passou. Legal. Vamos usar essa técnica aí. Do sobe e desce ali. De trocar de borda. E lá na parte alta da onda. E na parte baixa. E na parte alta. A gente vai trocando. De borda. E a prancha vai ganhando velocidade. Essa aí o Felipe não conseguiu atravessar a onda. Mais uma onda muito lisa. Muito perfeitinha. Ali para padrões cariocas. Olha. A manobra bem definida. Vou voltar nessa daqui. Gosto bastante dessa manobra. O braço da frente vai bem para o alto. O que permite esse tipo de observação aqui. Olha como a água tem uma parte dela que vai para cima. Legal isso? É isso que faz a manobra ficar diferenciada. Tem água para a parte lateral? Tem. Mas essa parte de cima aqui. Ela só acontece pelo seguinte motivo. Houve uma verticalização que permitiu que isso acontecesse. Vamos dar uma observada aqui. Esse braço aqui ficou um pouquinho alto na altura do rosto. Mas nesse momento. Olha lá. O braço da frente liderando o movimento lá no alto. E essa manobra de inversão. Os braços bem equilibrados. Bacana. Eu gostei dessa manobra. Um pouco embaixo do Felipe. Poderia ser mais no alto. Mas aí eu já estou exigindo um nível mais de competidor. Gostei da manobra. Foi bem definida. Ali a disputa de onda. Esse olhar está bacana entre vocês aqui. Falei. Deixa que eu deixo. E você não vai que eu também não vou. Foi interessante. Acabou que não deu para ninguém. Acho que o JP poderia ter conquistado essa onda aí. Faltou um pouquinho ali. Só voltar a forma que vai dar tudo certo. O Leandro bastante ativo. Já colocando rapidamente seus pés sobre a prancha. Definido uma virada. Nessa virada, Leandro. Dá para ver que o peso ficou muito no pé de trás. Isso aí atrapalhou um pouquinho. Acabou levantando demais esse bico. Isso aí te freia. A gente está trabalhando em cima disso. Nesse momento aqui você está mais equilibrado. Mas ainda assim está faltando um pezinho aqui. Essa distância aqui está muito alta. A gente precisa botar esse bico mais rente à água. para a prancha correr mais. Mais uma atrasada aí do JP. E uma boa onda do Felipe. Estava bem ativo. Encurtou a cavada e manobrou ali bem perto do Leap. Invertendo de novo a prancha para dentro. Gostei disso. A base está parecendo um pouquinho tímida. O que eu chamo de tímida? Quando a base fica um pouco pequena. A prancha fica solta. Mas também fica com pouca pressão. A base está um pouco curta. O estilo está bonito. Bem equilibrado. Os joelhos flexionados corretamente. Está bacana. Blackão. Blackão aprimorando também. Bastante projeção. Deu logo uma rasgada forte. Puxou tudo para dentro. Gostei dessa manobra do Blackão. Faltou a finalização na espuma ali. Para definir a batida. Né, professor? Vamos nessa. A musa máxima aí. Rafaela. E linda a onda do JP. Uma onda muito lisa. Veio perfeita. Conseguiu dropar bem. Essa é a hora de não ficar muito como espectador. JP. E realmente jogar essa prancha ali no Leap. definir uma manobra logo no começo. Nesse momento aqui. A gente pode desenhar uma linha rápida. Opa, vai fechar essa onda. Então vou dar uma rasgada aqui. Pelo menos uma rasgada para baixo. Que seja. Que não seja uma manobra muito radical. Mas que pelo menos já defina alguma coisa. Porque estava meio que óbvio. que a onda ia fechar. Então vale a pena fazer uma manobra para não deixá-la correr da gente. Mais uma do Felipe. Acabou ficando para trás nessa. Eduardo Silva Black. Indo lá no alto manobrar. Entrou um pouquinho de borda. Mas conseguiu atingir a parte alta da onda. Mais uma puxadinha. Tentando finalizar a onda. Estender até o finalzinho. Matou um pouquinho de barata ali. Mais do que precisava. Podia ter trocado um pouco mais de borda. Naquela matada de barata ali. Felipe bastante atento. Foi o destaque do dia aí. Pegando bastante onda. Vamos observar aqui. Em alguns momentos eu observo isso, Felipe. Quero que você tenha mais atenção com essa questão. Vamos ver essa pisada aqui. Muito na borda. Do lado de cá. Olha lá. Está sobrando espaço aqui. O que eu quero dizer com isso? Fica mais difícil de botar essa borda na água. Do lado de cá. Essa virada. Acabou conseguindo fazer uma boa virada ainda. A rasgada saiu boa também. Empurrou o pé de trás. Mas o pé estava estranhamente fora do lugar ali. Em alguns momentos isso aí vai te trazer algum tipo de prejuízo. O cacá derremou forte. Mas acabou que o bico entrou na água. Aí tem uma onda da Rafinha. Vacou. Vacou em cima de um camarada ali. Bem pertinho. Bom drop da cacá. Mas observa aqui. Pisando com o pé. Parece que o pé está bem espremidinho ali. Com os dedos recolhidos. E já dropou caindo. Faltou firmeza ali. Parece que pisou muito suave. Está a Lona Calainho. Mais uma dela. Base muito junta, Lona. Vou aproveitar aqui e fazer uma análise aqui. 0800 para minha amiga. Troca de borda com suavidade. Está sufando bem. Mas observa essa base aqui. Olha que base pequenininha, curta. O pé de trás bastante adiantado. O pé da frente ali próximo ao meio da prancha. Controlando bem a prancha, mas com a base muito pequena. Se abrir essa base aí, vai ter mais controle, com certeza. Cacá. Bastante raça. Entrando em suas ondas sozinha. Mas olha essa pisada. Vamos ver aqui essa pisada. Não estava entrando bem. Acho que isso aqui já foi um acúmulo de cansaço. A gente conversou sobre isso. Acho que nem todo mundo tem gás para treinar todo dia. A gente tem que ter atenção com isso. Mais uma vez deixou o peso do corpo cair para trás. Era uma onda rápida, fechando um pouco. Não tinha condições. Aí veio o JP. Uma fechadeira. Não foi uma onda bem escolhida. Cacá bastante cansada. Fiz questão de filmar para mostrar. Acho que isso é válido também. Lecão, essa manobra aqui, fazendo uma crítica construtiva. Você olhou lá para o leap direitinho. Essa manobra era muito mais legal de se você entrasse. Escalando aqui. Atingindo esse ponto. Escalando e oferecendo o fundo da prancha. Você tentou passar por baixo para rasgar lá na frente. Acabou que a manobra entrou meio de lado e não ficou interessante. Vamos pensar nesse recurso aí de jogar a prancha. Poderia estar nesse momento aqui. Ao invés de estar nessa linha. Você poderia estar com a prancha nessa linha aqui. A manobra ia sair bem mais radical. Ia te projetar bem mais também. Você vê uma batida ali por baixo. Aí tem o Guilherme. Nosso amigo Guilherme. Pegou uma onda rápida ali. Remada biônica aí do Felipe. Muito boa remada. Conseguiu atingir essa onda. Acabou que a onda não colaborou muito. Ficou branca. Manobra bem definida do Lucas. Poderia ter tido mais força ali. Mas valeu. Rafinha drogou uma onda ali. Muito atrasada. Base bem firme. Até um pouco grande nesse momento aí. Passando do meio da prancha. Desse pé da frente. Mais uma tentativa de rasgada do Felipe. A onda ficou muito gorda. Ele desistiu. Mais um momento do JP ali. A onda muito rápida. Fora de tempo do Mar. Não trabalhando, JP. Já teve fases melhores. E acho que essas fases podem voltar. O Lecão ficou na dúvida ali se entubava ou manobrava. Acabou perdendo uma boa sessão. Mas no final encaixou um bom cutback. Bem equilibrado. Usando bem a borda. Bacana. JP pegando esse jeito aí de já dropar na parede da onda. Esse momento aqui a gente percebe que a base estava muito juntinha. E aí de repente ele percebe isso e já ajeita o pé de trás. Observação aqui no pé de trás. Dá uma chegadinha no pé para trás. E que já melhora a situação dele. Já consegue trocar de borda um pouco. Mas faltou atingir aquela junção que era a melhor parte da onda ali. Rafinha faz um drop rápido. Mas acaba não conseguindo atingir a parede da onda. Começou virando rápido. E de repente abandonou a virada e deixou a precha descer reto. Muito provavelmente porque percebeu que estava fechada a onda. Prefriu se afastar. Esse é o outro camarada que estava na água. Bom momento do Felipe aqui. Vale ressaltar que essa onda poderia ter colado mais ali no highline da onda. E ter pego um tubinho ainda que fosse espremido. Dá para ver que ele tentou aqui se colocar. Mas a linha da prancha ficou aqui. E a linha da prancha poderia ter sido mais essa linha aqui. Bem abaixadinho esse topo aqui. Talvez um pouquinho mais baixo. Vamos dar uma corrigida aqui. Essa foi a linha atingida. A linha percorrida. Melhor dizendo. Poderia ter sido um pouquinho mais alta. Vamos dizer. E aí aquela cabeça ali abaixadinha e tal. O corpo naquela posição bem pequenininha. Para poder passar por essa seção aqui. No highline da onda. Linha alta. Valeu galera. Linha alta da onda. O que é a linha alta da onda? A gente sempre fala isso. Linha alta. Certo? É o highline. É a parte da onda que a gente consegue ali. Que o tubo ali não é tão largo. A ponto de bater na base da onda. O tubo ele bate no meio da onda. A segunda seção ele conseguiu se enfiar um pouquinho mais dentro do tubo. É visível que ele percebeu que a primeira entrada não foi tão boa. Na segunda ele já conseguiu ficar um pouco mais no alto. Tomou uma lipada ali. Mas estava com bom equilíbrio. Conseguiu sair. Isso aí foi perigosa do JP. Tem que observar o que está fazendo galera. É muito perigoso. Você dropar na frente de alguém assim. Largar a prancha. A prancha poderia ter batido na canela do amigo ali. No joelho. Pior ainda se fosse no rosto. Vamos ter mais cuidado. Sempre olhar. Essa foi bem abaixadinha. Felipe tentando se encaixar nos tubos ali. Essa onda estava fechada. Não estava legal. Professor Luizinho. Entrou e saiu. Onda fechada. Lucas fez uma virada ali de última hora. Tomou uma lipada nas costas. Isso que eu notei do Lucas. Que ele estava um pouquinho lento em relação aos outros dias. Que ele vinha fazendo. Onda bonita que subiu. Acabou que o Felipe não podia. Já tinha um cara na onda. Essa onda aí faltou bateria também. Caiu na última hora. Infelizmente a última onda do Felipe a gente não tem. Foi uma onda linda. Ele errou um pouquinho. Me lembro bem. Ele errou um pouquinho. Mas foi uma onda bem bacana. Então é isso galera. Fica aqui encerrado então do dia 16 do 3. Tá legal? Um abraço a todos. E tem mais. Amanhã tem mais. Sábado e domingo tem treino. Um grande abraço.